Olá! Sim, você leu certo o título do vídeo, eu vou mostrar todos os livros que eu li em 2020, o ano que eu mais li livros da minha vida, no auge dos meus 25 anos. Estamos aqui para falar todos os livros lidos de 2020 e eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês e eu resolvi fazer esse vídeo porque não são todos os livros que eu li que tem resenha e alguns acho que vocês nem sabem que eu li. Eu sempre mostro que eu estou lendo no Instagram, então já me segue lá para não perder as leituras, que é Maria Clara Gazarro, vai estar aparecendo aqui para vocês. Mas tem alguns livros que eu nem mostrei no Instagram, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo falando todas as leituras de 2020 e, claro, deixar esse vídeo como um índice para todas as resenhas que saíram ano passado. Então caso vocês tenham curiosidade de algum desses livros e caso tenha resenha, vão estar no box na descrição, tá bem? Então vamos começar esse vídeo logo. Então antes de mais nada, roda a vinheta! Antes de começar a falar dos livros, eu tenho que falar o total de livros que eu li, tá? Esse total de livros inclui HQs. Então temos algumas HQs que eu acabei lendo também em 2020, que eu tive duas metas, assim, de acabar algumas histórias de HQs. Então eu li muita coisa. E nesse número total estão essas HQs, então não se assustem. Eu faço a contabilidade dos meus livros lidos, eu organizo todas as minhas leituras no Scoob. Eu me adaptei mais com o Scoob, então se você quiser me seguir por lá, o link vai estar aqui embaixo também, no box na descrição. Eu não interajo muito por lá, mas eu faço os controles das leituras por lá. Então se você quiser saber o que eu estou lendo, em que parte que eu estou, dá uma olhadinha lá no meu Scoob, tá bem? Então, dito isso, em 2020 eu li 192 livros. Sim, por isso que eu falei pra vocês que foi o ano que eu mais li. 192 livros, claro, como eu falei pra vocês, incluindo as HQs. Muitas dessas HQs foram do The Walking Dead, que eu já vou falar aqui pra vocês sobre isso. Então tenham em mente que teve bastante quadrinhos em 2020 que a gente leu, tá? E eu separei aqui, vocês não tem noção da pilha de livros que está aqui, mas tudo bem. Eu separei quatro categorias, que são as categorias Agatha Christie, né? Porque nós sabemos que eu amo Agatha Christie. Inclusive temos uma playlist exclusiva para todas as resenhas de Agatha Christie. Então se você quiser saber todos os livros que eu já li e todas as suas resenhas, eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então as quatro categorias que eu separei aqui são poemas, Agatha Christie, histórias no geral e outras coisas de não-ficção, entende? Então vamos começar este vídeo porque eu tenho bastante coisa pra falar. Já que eu falei das HQs, vamos começar com as HQs. Eu tinha dois planos de HQs, de concluir HQs no ano passado. E uma delas foi o The Walking Dead, que eu tenho aqui no meu tablet. E eu li das HQs, 51 até a 193, que foi a última HQ, que é essa capinha aqui da última HQ do The Walking Dead. Eu já tinha lido até a número 100, uma primeira vez que eu comecei a ler, mas aí eu parei e, enfim, não dei continuidade. Em 2019 eu retomei... 2019? Eu não me lembro quando que eu retomei a leitura do The Walking Dead, mas eu resolvi reler tudo pra fazer aquela coisa, aquele refresh, aquele remember das HQs. Então, no ano de 2020 eu li das 51 até a 193, porque em 2019 eu tinha parado na HQ 50. Então, The Walking Dead eu li 142 HQs. Eu não tenho resenha do The Walking Dead, eu não fiz resenha de nenhuma das HQs que eu li. Eu não sei se vocês têm muito interesse, mas é uma série que eu gosto bastante, é uma série de HQs que eu gosto bastante, o The Walking Dead. E tanto a série de HQs quanto a série pra TV eu gosto bastante, apesar deles terem mudado bastante a série agora. Não sei, inclusive, como é que eles vão terminar essa série, porque um personagem crucial pra o final da HQ já morreu na série, então eu não sei muito bem como é que eles vão fazer isso. Mas eu gosto muito desse universo criado, e Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, merece todo o meu amor, porque, assim, é uma história muito boa. E eu que sou louca por zumbi, sempre gostei de zumbi, sempre gostei desse universo, eu gostei bastante dessas HQs, gostei muito do final. Se você já leu, me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do final das HQs. E eu realmente gostei bastante. Então essa foi a primeira meta de HQs que eu cumpri em 2020, que foi terminar a saga de The Walking Dead. E a outra série de HQs que eu tinha como meta de finalizar em 2020 foi a saga do Sandman, e eu acabei as leituras dessa série incrível do Neil Gaiman. Se você não conhece essa série, corre pra ler, porque a Netflix já comprou os direitos, já vai fazer uma série, já tá quase tudo finalizado, inclusive o elenco já está sendo escalado, tá uma loucura. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra essa série. Eu queria muito terminar no ano passado essa série maravilhosa, eu gosto muito do Neil Gaiman. O Neil Gaiman eu acho que vocês conhecem, mas ele é incrível, fantástico. Ele que criou o Coraline, lembra do Coraline? Eu já falei inúmeras vezes do Coraline aqui também. Tem a série da Amazon, o Good Homens, tem o American Gods. Gente, ele é fantástico, e assim, ele que criou o Sandman, e essa história é fantástica. Se você gosta de fantasia, só que é uma fantasia mais pesada, é uma fantasia mais... é uma fantasia adulta, tá? Mas, assim, sensacional, sensacional mesmo, o universo é incrível. Inclusive, eu falei no meu Oscar literário de melhores livros do ano, eu falei sobre o Sandman. Se você não viu esse meu vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Eu falo um pouquinho sobre os melhores livros que eu li em 2020, e Sandman está nessa lista, porque eu não tinha como não falar sobre ele, porque é muito bom, e eu tô muito curiosa pra saber como que vai ser essa série. Se você gosta de Sandman, se você também tá ansioso pra ver essa série, deixa aqui embaixo nos comentários, você espera ver o que que não pode faltar, porque assim, é uma história fantástica. E assim como The Walking Dead, o Sandman, eu já tinha começado há alguns anos atrás, mas eu tinha parado, e aí eu quis retomar e finalizar essa leitura no ano passado. Então, como eu já tinha começado, em 2020, eu li das HQs 21 a 75, que é essa aqui, que é a capinha da última HQ dele. Então, temos esse compilado de 21 até a 75, e é uma série fantástica. Se você gosta desse universo mais de fantasia, de mistério, com certeza você vai gostar, e vai gostar da série. Eu acho que a série vai ser muito boa, principalmente porque o Neil Gaiman está muito envolvido nela, então tô muito ansiosa pra essa série dar uma chance pras HQs, porque assim, história fantástica. Agora vamos falar um pouquinho sobre os livros de poemas que eu li, que assim, gente, eu li muita coisa, eu li muita coisa mesmo de poemas, eu amo poema, vocês já devem saber disso, eu sempre tô postando alguma coisa lá no meu Instagram, sempre indico algum livro, e esses aqui não tem resenha, eu não faço resenha de livros de poema, mas temos aqui as menções honrosas dos poemas que eu li, dos livros que eu li, e eu já falei deles durante o ano, aqui no canal, nos vídeos de maratona literária, porque normalmente esses livros de poema eu separo pra ler em maratona literária, pra quebrar a narrativa quando eu tô lendo uma coisa muito pesada, ou uma história muito longa, eu sempre faço uma pausa e leio um poema pra depois voltar com mais vontade ainda, pra ler os outros livros que eu me propus ler na maratona. Então, em 2020, eu li esses dois livros da Riane Leão, que é Tudo Nela, Brilha e Queima, e Jamais Peço Desculpas Por Me Derramar. É muito bom esses dois livros, são poemas lindos, eu me identifiquei muito com esses poemas, sério, tem muita marcação nos livros, e se você gosta de poemas, com certeza vale a pena dar uma olhadinha neles, porque é maravilhoso. Dá uma olhada no Instagram dela também, que ela sempre tá recitando alguns dos poemas lá. E esses dois livros são incríveis, incríveis, e bem sensíveis e bem... são necessários, sabe? São poemas necessários. Muito bom mesmo, gosto muito desses dois livros. Outro livro de poema que eu li este ano foi A Voz da Sereia Volta Neste Livro. Eu já falei da Amanda Loveless, porque ela tem vários livros, eu já falei de vários livros dela por aqui, e ela sempre tá lançando coisa nova. Em 2020 eu li esse livrinho aqui, que eu acho, eu não tenho certeza se é o último traduzido, e é um livro forte, é um livro pesado, inclusive, eu sempre falo isso pra vocês, tem aviso de gatilhos, tá? No começo do livro tem aviso de gatilhos, então dá uma olhadinha nos temas, pra ver se você se sente confortável em ler, mas assim, o livro é muito bom, muito bom mesmo, assim como todos da Amanda, eu gosto muito dos poemas dela, são mais pesados sim, por isso que tem uns avisos de gatilho, mas assim, livraço, gosto muito da escrita dela. Outros dois livros que eu li foi o Ariel, da Sylvia Plath, eu já falei deles também em vídeo de maratona, e falei um pouquinho sobre eles no meu Instagram, porque os dois são Ariel, e os dois tem os mesmos poemas, só que com algumas diferenças, porque eu expliquei isso mais ou menos, mas eu vou explicar assim por cima pra vocês, que é basicamente, esse aqui foi a primeira edição lançada, que foi a edição do marido da Sylvia. Depois que a Sylvia morreu, o marido dela lançou o livro Ariel, que ela já tinha deixado pronto, só que ele fez algumas modificações, ele tirou alguns dos poemas, porque ele achou ofensivo demais, então, ele retirou alguns dos poemas, e fez essa primeira versão. Anos depois, a filha dela pegou essa edição original, essa edição pronta, e a mãe dela, que a Sylvia queria que tivesse sido lançada originalmente, porque a Sylvia tinha deixado tudo pronto pra ser lançado. Temos essa edição aqui, que é a edição original da Sylvia, sem a modificação do marido, e essa edição aqui é bilíngue. Essa aqui é só em inglês, tá? Mas essa aqui é a edição meio que original da Sylvia, bilíngue. Essa edição tá incrível, inclusive tem textos de apoios maravilhosos no final. E são dois livros, e assim, tem algumas diferenças de poemas, esses aqui, inclusive, tem poemas que não tem nesse primeiro Ariel, como eu falei pra vocês, o marido dela modificou, então são alguns poemas diferentes, e são poemas pesados, pesados mesmo, tá sobre guerra, nazismo, abuso, são poemas pesados, e a gente entende um pouco mais da Sylvia, e da realidade da Sylvia. Outro livro de poema, temos aqui o Homebody, da Rupi. Gente, vocês sabem que eu amo a Rupi, eu já falei inúmeras vezes da Rupi aqui, a Rupi é uma das minhas escritoras favoritas, e eu sei que tem um monte de gente que adora tirar um sarro dos poemas dela, que eu sinceramente não entendo o porquê, porque os poemas são muito bonitos, e são muito reais, e são muito... E eu acho muito fortes os poemas dela, porque são experiências próprias, sabe? Inclusive, favoritei ele em algum dos vídeos de favoritos, ele é muito, muito bom, e essa minha edição é a edição em inglês, mas já tem aqui traduzida pro Brasil, então, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo, tá bem? Temos mais dois livros de poemas, o livro de poemas de Lana Del Rey. Se vocês me acompanham aqui há um tempo, já vocês devem saber que eu sou alucinada pela Lana Del Rey, eu gosto muito dela, eu acho ela fantástica, as músicas incríveis, as letras maravilhosas, e claro que com essas letras maravilhosas, ela só podia escrever um livro incrível de poemas, né? A Lana sempre escreveu muito sobre L.A., né? Los Angeles, então, que é onde ela mora. Ela sempre escreveu muito as letras das músicas, fala muito sobre a Califórnia, sobre Los Angeles, e é claro que nesse livro não podia ser diferente, porque ela vive lá, e é uma história, ela conta a história dela, é uma vivência dela, e, gente, essa edição é maravilhosa, é capa dura, e assim... Ah, é tudo. Essa edição é tudo, e é uma edição em inglês, tá? Não tem traduzido ainda para o Brasil, não sei se vai ter. Se você gosta muito da Lana, e se você sabe falar inglês, se você sabe... Se você consegue ler em inglês, vale super a pena, é um livrão, livrão, e é muito linda a edição, porque, assim, tem fotos, a edição é muito bonita, e assim, livraço. Gente, é um livro de colecionador mesmo, que eu li, e eu amei, amei, amei. E o último livro de poemas, mas não mais importante, temos Charles Bukowski, Bukowski, zinz, pronunciation. Esse livro é um compilado de poemas do Charles, que chama Essa loucura roubada que não desejo a ninguém, a não ser a mim mesmo. É um livrão, foi o primeiro livro que eu li do Charles, e essa aqui é uma edição bilingue maravilhosa, eu gosto muito de edições bilingues, porque você consegue ver como que foi traduzido, e como que foi o texto original, porque alguns poemas, querendo ou não, não ficam bons traduzidos, porque perde um pouco da essência, enfim, acaba perdendo mesmo, e isso é normal, não só pelo inglês, qualquer poema traduzido, pode perder algumas características na tradução. Então, por isso que eu gosto muito de edições bilingues, e esse trabalho aqui está incrível. Vamos agora para a categoria, Agatha Christie, que temos aqui cinco livrinhos da Agatha, lembrando da minha playlist da Agatha Christie, já falei que eu vou deixar aqui em cima, mas dá uma olhadinha no blog de descrição também. Então, não vou ficar me estendendo muito, porque já tem resenha, então vamos logo com isso. Temos cinco livros aqui da Agatha Christie, que eu li em 2020. O primeiro livro foi o E Não Sobrou Nenhum, que inclusive a resenha, tem a resenha do livro, e junto com essa resenha do livro, eu falei um pouquinho sobre a série da BBC, porque tem uma série inspirada nesse livro. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha também na resenha, porque além do livro, eu falo sobre a série, muito bom esse livro. Gente, eu nunca li nada ruim da Agatha, então assim, não podia ser diferente livraço. Também li o ano passado, Os Trabalhos de Hércules, um livro bem diferente da Agatha, porque são 12 casos num único livro. Sim, a Agatha Christie, não contente de escrever apenas um, ela escreveu 12, pra gente acompanhar aqui, o Hércules Poirot, em suas aventuras. Então, temos aqui o trabalho de Hércules, livrão também. Um livro mais fraco da Agatha, mas que não é que seja ruim, tá? Eu só achei mais fraco do que os outros, que eu estou acostumada a ler. Foi O Mistério dos Sete Relógios, é um livro bom, mas não é um livro que me pegou, assim, sabe? Que me fez ler muito rápido, ou ficar pensando nele. Vai dar uma olhadinha na resenha, que eu falo mais sobre isso. É um livro bom? Claro, é a Agatha Christie, mas não é um livro, não foi um dos meus favores da Agatha, tá? Seguindo nessa linha de Agatha Christie, temos Os Crimes do ABC, livraço. E na resenha deste livro, eu também falo sobre a série que foi inspirada no livro. Então, é aquela coisa, gente, se tem alguma série, se tem algum filme inspirado, eu sempre vejo. Pra falar um pouquinho mais na resenha do livro também, como complemento, e esse não foi diferente, livraço. Nossa, esse livro é muito bom, muito bom mesmo, e te prende do começo ao fim, muito bom. A Agatha Christie, maravilhosa. E vamos para o último livro de Agatha Christie, 2020, que foi o meu livro favorito da Agatha. Ele tomou o pódio, assim, ele tomou o pódio de todos os livros que eu já li, que foi O Morte na Mesopotâmia. Eu não sei por que eu gostei tanto desse livro. Não é um dos mais famosos, não é um dos mais comentados, mas eu gostei muito do livro. O livro me prendeu demais, é uma escrita muito boa, assim como todos os da Agatha, né? Mas, assim, a história é muito boa, a história me prendeu o interesse demais. Foi o meu livro favorito da Agatha Christie, até o momento. Então, assim, gostei muito, muito, muito. E agora, vamos para os de não ficção, e que alguns deles eu mostrei lá no meu Instagram, e falei mais sobre ele no meu Instagram, ou também falei por aqui em maratonas literárias e favoritos, vocês já sabem o esquema. Mas eu vou começar um que eu falei no meu Instagram, que eu surtei no meu Instagram, porque, assim, eu acho que é um livro necessário para todos mesmo, que é o livro Sejamos Todos Feministas, Eu Não Sei Falar O Seu Nome, Shimamanda, Shimamanda, eu não sei pronunciar o seu nome, me perdoa, eu não sei falar o seu nome, não sei falar, eu não sei falar. Se vocês souberem como é que se pronuncia, por favor, me deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar saber, muito obrigada. E, assim, esse livro, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está de graça na Amazon. Então, assim, está de graça no Kindle, sério, está de graça. E esse livro, na verdade, é um discurso que ela fez, e é um discurso, e esse livro tem o quê? 37 páginas. Eu imploro para vocês, faz um favor para si mesmo e leiam esse livro. Um livro agora, nessa pegada criativa, é o Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon, que eu li o ano passado. Esse Austin Kleon, Kleon, eu nunca sei falar o nome dele, é o mesmo autor de Rob como artista, eu acho que vocês conhecem o livro Rob como artista, eu já falei sobre esse livro aqui também. E esse foi o segundo livro dele, inclusive, o terceiro livro, eu já li, mas eu li esse ano, então não entro nessa lista. E esse é um dos mais fracos dele, eu gostei. Dá um pequeno spoiler, o terceiro livro que eu li esse ano é o meu favorito, é o que eu acho de melhor, tá? Esse aqui é o que foi o que eu menos gostei, mas caso você não saiba muito sobre esse mundo da internet agora, eu acho que vai ser útil para você, mas o que me incomoda um pouco nesse segundo livro é meio que essa narrativa meio coach que ele dá, sabe? Não gosto muito não, não gostei muito não, mas o terceiro livro ele não tem nada disso, ele mudou muito, ele mudou drasticamente a narrativa e eu acho que foi por isso que eu gostei mais do terceiro livro, mas isso aí já é um papo para outro vídeo. Um livro mais puxado para a história dessa vez foi o História da Bruxaria que vamos começar falando dessa capa maravilhosa, essa capa é linda e é uma edição muito boa e é literalmente um livro de história, tá gente? Então é um livro de história e se você é interessado em história e saber como que mulheres são queimadas injustamente desde essa época, desde a Inquisição, nós temos aqui um livraço, é um livro mais de consulta, é um livro de história e é um livro que você vai voltar nele sempre que você tiver alguma dúvida, é um livro muito bom, se você tem interesse nessa parte da história, com certeza você vai gostar, muito bem escrito. Eu também reli o Vida Organizada, eu acho que eu nunca tinha falado sobre ele nem aqui e nem no meu Instagram, não me lembro, mas se você me acompanha lá no Scoob, se você me segue lá, você provavelmente me viu lendo esse livro. É um livro mais focado na minha provisão, que eu sou formada em design de interiores, para quem não sabe, e eu li esse livro, reli na verdade, eu já tinha lido na época da faculdade, mas eu quis reler esse ano e eu acabei relendo, mas assim, não é um livro que acrescentou muito na minha vida, para ser bem sincera, eu já tinha muita noção sobre isso, então, nada do livro foi novidade para mim, mas caso você, mas caso você aí precisa de uma luz no fim do túnel, talvez você tenha interesse nesse livro, é um livro muito bom, só que para mim não foi muito proveitoso, tá? Mas assim, é um livro de 2020. Um livro que eu li em 2020, que eu já tinha lido um pedaço, os pedaços de consultas na época da faculdade, e que eu resolvi ler em 2020, e assim, ficou comigo para sempre, e é um dos, e virou um dos meus livros, eu já falei desse livro, eu não sei quantas vezes eu já falei desse livro, eu acho que eu falei já aqui no YouTube, eu falei com certeza inúmeras vezes no meu Instagram, porque esse livro é tudo na minha vida, se vocês me acompanham, e sabem, e tem um pouquinho de noção, assim, do meu gosto, sabe que eu sou alucinada por cor, eu sou uma pessoa muito visual, e, para tudo, eu sou uma pessoa muito visual para tudo, tanto para organização, quanto para entender as coisas, tudo, eu uso cores, e eu gosto muito de estudar cores, então, esse livro de psicologia das cores é perfeito, é um livro para todas as áreas que envolvem cor, então, assim, desde fotógrafo, desde maquiador, desde para design de interiores, para marketing, isso aqui para marketing, principalmente, porque a psicologia das cores influencia diretamente nos nossos sentimentos com as cores, então, aqui nesse livro, é realmente o livro mais completo de estudo de cores que eu já vi, porque ele vai tratar de absolutamente tudo, ele separa, os capítulos são as cores, então, é literalmente as cores, e cada capítulo de cada cor é separado por algum movimento que a cor influencia, então, desde a história, eu realmente não tenho nem palavras para descrever o quanto eu amei esse livro, o quanto esse livro é maravilhoso, então, assim, eu sou muito cadelinha deste livro, e se você gosta desse universo, vamos para uma biografia que fez parte da minha meta literária do ano passado, que foi a biografia do Tolkien, para quem não sabe, eu sou grande cadelinha do Tolkien, também, eu gosto muito do Tolkien, da escrita dele, do Senhor dos Anéis, enfim, eu tenho tatuagem, escalará 4, vocês já sabem, e eu queria ler muito a biografia do Tolkien, eu acabei lendo, tive alguns problemas com essa biografia, tem resenha aqui, então, vai dar uma olhadinha na resenha, vai estar aqui embaixo no bólico de descrição, temos aqui uma edição perfeita desta biografia, e se você quiser saber minhas questões com este livro, dá uma olhadinha na resenha, tá? Mas esse foi um dos livros que eu li em 2020. Os últimos dois livros de não-ficção que eu li, que assim, eu achei muito essencial esses dois livros. Primeiro, vamos de novo falar sobre feminismo, vamos sim, ninguém cansa de falar sobre feminismo aqui, gente. Feministas não usam rosa e outras mentiras. Esse é um livro, esses dois, na verdade, são livros de relatos pessoais, de pessoas famosas e não famosas, tá? Então, são relatos de pessoas, e, gente, esse livro é tão necessário, eu nem sei por onde começar por esse livro ser necessário, eu não sei. Esse livro aqui já tem tradução para o Brasil, então, temos a versão em português, tem na Amazon, eu vou falar, eu vou ser bem sincera, esses dois livros são muito caros, muito caros, mas eles são necessários. Então, faz o seguinte, baixe em PDF e leia. Eu não devia nem estar falando isso para vocês, mas é sério, eu acho que o conteúdo desses dois livros são tão necessários que só leiam, sabe? Não precisa necessariamente você pagar muito caro para ler. Baixa na internet, vocês com certeza encontram os arquivos em PDF e são necessários e são muito interessantes e são perfeitos. Então, esse aqui vai mostrar, obviamente, relatos de mulheres com o feminismo e como que o feminismo mudou a vida delas e como que elas se entenderam feministas e inclusive muitas delas, assim como eu, e eu acho que assim como a maioria de nós que está nesta luta, associou já a palavra feminista ou feminismo a um termo pejorativo, a um termo que, a um termo como se fosse uma coisa ruim, sabe? Então, é um livrão, livrão, eu acho que é um livro muito necessário, de verdade, eu acho que todo mundo devia ler, homens e mulheres não binários, todos deviam ler esse livro. Assim como o It's Not Okay to Feel Blue and Other Lies, que é outro livro da mesma autora, que é a Scarlett-Curtis, e esse infelizmente não temos em português ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos uma edição em português, é um livraço, um calhamaço, é um calhamaço, mas você não sente que está lendo livro, é muito bom o livro e tem depoimentos fantásticos, e esse aqui vai tratar sobre questões mentais, tá? Então o outro vai tratar sobre o feminismo, e esse aqui são sobre questões mentais, então depressão, ansiedade, tem alguns gatilhos nesse livro, inclusive logo no começo a autora explica o porquê desses avisos de gatilhos, o porquê que eles estão falando sobre isso, e que algumas histórias são bem complicadas da gente ler, e está tudo bem você não ler essas histórias, tá? Mas é um livro muito bom, e assim, se você quiser aquela luz no fim do túnel, eu com certeza esse livro é muito bom, realmente, e eu não vejo esses dois livros, eu acho engraçado que algumas pessoas falam sobre autoajuda desses dois livros, eu não vejo esses dois livros como autoajuda, porque a gente está compartilhando histórias, então eu não vejo como histórias de superação, sabe? Eu acho que a gente só está compartilhando histórias e lendo histórias de outras pessoas e relatos de outras pessoas, eu tenho crise de ansiedade, para quem não sabe, eu tenho várias crises de ansiedade, e esse livro aqui fala muito sobre isso também, e eu me senti representada em vários momentos, principalmente, tem uma história aqui que eu até brinquei com minhas amigas que, gente, essa história, literalmente parece que fui eu que escrevi, porque é o meu jeito de escrita, o meu jeito de lidar com a ansiedade, e tem vários relatos maravilhosos aqui, e é muito bom, esses dois livros são muito bons e realmente, eu acho que são essenciais para todos. E vamos para finalmente a última categoria, a categoria de ficção, os livros de ficção que eu li em 2020, eu vou começar com o único que eu li no tablet aqui, porque, sinceramente, eu já falei dele aqui também, que é o livro que eu estou pensando em acabar com tudo, eu já fiz resenha deste livro, já falei do filme também, o link vai estar no box de descrição, caso vocês tenham interesse em ver, o livro é surtado, o livro foi um surto, eu gostei muito do livro, muito mesmo, muito obrigada a todo mundo que me indicou, inclusive, a ler esse livro antes de ver o filme, porque ainda bem que eu li o livro antes de ver o filme, porque eu não gostei do filme, então, é muito bom o livro, é um thriller, é um suspense, e o plot twist no final é maravilhoso, então assim, dá uma olhadinha na resenha, porque vocês não vão se arrepender. Um livro que eu li no final do ano e que eu mostrei lá no meu Instagram, eu não falei dele por aqui, e eu fiquei na dúvida se eu ia postar ele nessa categoria de ficção ou na categoria de poemas, que é O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é tão pesado, esse livro é pesado, esse livro é difícil de digerir, e é um livro em forma de poema, por isso que eu falei para vocês que eu não sabia se eu colocava aqui ou na categoria de poemas, mas eu resolvi colocar aqui porque é uma história, é uma história em forma de poema, tá? Mas é um livro inteiro contando essa trajetória dessa mulher que sofre perdas durante a vida inteira dela, então a gente vai acompanhar ela desde os 8 anos de idade até 52 anos, e é uma história de vida, é literalmente a história da vida dessa mulher, das perdas da vida dessa mulher, e quanto que nós podemos aguentar essas perdas, é um livro muito pesado, gente, é um livro curtíssimo e muito pesado, é um dos livros que eu mais imploro aqui para vocês tomarem cuidado se vocês tiverem interesse em ler, porque é um livro bem pesado, e é um livro lindo e que faz você refletir de muita coisa, mas é um livro muito pesado, e vai tratar muito sobre morte em perdas, perdas no geral, perdas de morte, perdas de nós mesmas, então, e agora vamos para o livro do ano, o livro de 2020, eu falei nesse cerário sobre esse livro, A Paciente Silenciosa, gente, o surto que foi esse livro, eu achei fantástico esse livro, é muito bom, eu nem vou ficar me estendendo demais, tem resenha surtada, resenha surtada desse livro, vamos dar uma olhada, porque foi o melhor livro de 2020, é um suspense incrível, com plot twist, nossa senhora, é maravilhoso esse livro, maravilhoso, um livro que também me surpreendeu bastante foi o livro Nacional, fim, da Fernanda Torres, se eu não me engano, vai virar série, eu não sei se vai virar série, ou se vai virar filme, agora eu não me lembro, mas esse livro é muito bom, eu saí da minha zona de conforto lendo esse livro, e também tem resenha, porque fez parte da minha meta literária do ano passado, então, deem uma olhada na resenha, se você ficou interessado, mas assim, vale muito a pena, muito a pena mesmo, é um livrão de drama, assim, então assim, vocês sabem que eu não gosto muito de romance, de drama, eu gosto mais de suspense, terror, essas coisas, um thriller psicológico, vocês sabem que eu gosto disso, e esse aqui é literalmente um drama real, livrão, só vejam o resenha, tá? Falando em terror, esse ano foi o ano de reler alguns livros de terror, no mês do Halloween, e eu reli esses dois livros, eu li o livro do Edgar Allan Poe, Os Contos de Suspense em Terror, esse dia é maravilhoso, eu falei lá no meu Instagram sobre os contos dele, também falei na minha maratona literária de Halloween, então dá uma olhadinha lá, eu reli esse livro, esse ano, eu nem ia reler ele inteiro, eu ia reler alguns contos, mas assim, eu acabei relendo todo, porque você não consegue parar, então, livraço, Edgar Allan Poe, né gente, se vocês gostam de terror, suspense, Edgar Allan Poe, é o Prato Cheio, eu também reli O Rei de Amarelo, esse eu não reli todos os contos, eu li apenas alguns dos contos que tem aqui nessa edição da Intrínseca, porque alguns são meio de romance, não são tão de terror, e como eu estava relendo na maratona de terror, pro Halloween, eu reli apenas alguns de terror, eu tenho dois livros pra falar pra vocês, da mesma autora, e da polêmica, e turbulenta, J.K. Rowling, eu li dois livros dela no ano passado, já falei sobre esse meu rolê com a J.K. Rowling, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, e no bolso de inscrição, eu li Os Animais Fantásticos o ano passado também, essa edição é maravilhosa, eu já tinha essa edição há muito tempo, e não tinha lido ainda, e esse aqui é o roteiro original de Animais Fantásticos, que eu li o ano passado, e nesse vídeo eu falei sobre a polêmica toda, e minha decisão de não consumir mais J.K. Rowling, o que me corta o coração, porque temos aqui o livro, tá como Robert Galbraith, mas a gente sabe, esse é um pseudônimo da J.K. Rowling, e esse é o último livro lançado, quer dizer, agora já foi lançado mais um outro, né, dessa série, e eu gosto muito dessa série, e esse foi o meu livro favorito da série, enfim, vai dar uma olhadinha no vídeo, mas esse aqui não deixa de ser um livrão, é um calhamaço, que você lê, tipo, assim, a filha da mãe sabe escrever, né, a filha da mãe sabe escrever. Temos só mais três livros pra finalizar esse vídeo gigantesco, um livro que também me tirou das zonas de conforto foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, eu já falei também no meu vídeo de melhores do ano sobre esse livro, esse título é maravilhoso, e é um romance que me tirou totalmente da minha zona de conforto por ser um romance, e é um livraço. Vai dar uma olhadinha na resenha, eu falo também sobre o filme que saiu, porque é um livro nacional, tá, gente? Então eu falo sobre o filme também. Outro livraço que eu gostei bastante foi o Até o Fim do Halon Colben. É um... O Halon Colben eu não conhecia, me indicaram o livro e aí eu fui pesquisar sobre ele e achei a sinopse muito legal e tal, e resolvi comprar. Só que depois que eu li esse livro, eu vi que o Halon Colben é aquele tipo de autor que você ama ou odeia, sabe? As pessoas acham superestimado ou ama demais. Eu gostei muito desse livro, eu comprei outro livro dele pra ler e vamos ver aí se eu vou gostar tanto assim como esse ou não. Mas enfim, esse livro eu gostei bastante, também falei meu vídeo de favoritos do ano, dos melhores livros do ano. Tem resenha também, muito bom, eu gostei bastante, pelo menos, pelo menos eu gostei bastante. E o último livro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês foi Mallory, ou eu acho que foi o maior surto de 2020, porque anunciou que ia lançar, no outro dia seguinte eu já tinha feito a pré-venda, dois dias depois chegou na minha casa, um dia depois eu comecei a ler e aí eu já acabei e aí já fiz a resenha e assim, foi um surto completo, porque Mallory é a sequência de Caixa de Pássaros, um dos melhores livros que eu já li. Eu gosto muito desse livro, eu realmente gosto muito do livro, eu gosto muito da história e Mallory foi o completo surto, porque essa sequência eu não achava que precisava até ler. E aí eu me surpreendi muito positivamente, estou muito curiosa pra ver como é que a Netflix vai fazer a adaptação desse livro. Então é isso, gente, meu quarto está uma zona aqui agora, porque tem livro pra tudo conter lado, esses foram os livros e HQs que eu li em 2020, eu espero que vocês tenham gostado, se você quiser resenha de algum deles, dá uma olhadinha na descrição pra ver se já não tem resenha, caso não tenha, pode me pedir aqui embaixo o que eu vejo se eu faço, e não esquece de me seguir no Instagram porque eu sempre falo os livros que eu estou lendo e às vezes eu dou uma mini resenha por lá também de alguns livros que não vêm pro YouTube, então já me segue por lá pra não perder, tá bom? Agora eu quero saber quais foram os seus livros que você leu em 2020, deixa a lista aqui embaixo que eu vou adorar saber quais foram os livros de vocês, tá bom? E é isso, gente, obrigada por ter assistido, um beijo, tchau! 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 Tchau!